Diretamente é, Let's Not Love Fuck Primeiramente agradeço a Deus, por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É batido roubando batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é o mandrake, mandrake na boda É o GM, o beat, e placa no azul Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manhinha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubaram batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa caro pra prender Um brinde aos maloqueiragem, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Cuidado Deus pelo pão de cada dia É quase algo tudo pelo dia Por quanto tempo anjo, que todos seus anjos me guiam Pão de cada dia Amém.